Olá, voltamos ao vivo a São Paulo para acompanhar uma entrevista coletiva dos ministros que participaram da abertura do seminário sobre o setor portuário. Vamos acompanhar. Posso ir? Ok. Primeira pergunta. Primeiramente, logo após o primeiro leilão, nós convocamos as entidades de representação do setor portuário, como também eventuais players que mostravam interesse na participação dos próximos leilões, para opinar e discutir, debatendo quais aperfeiçoamentos poderiam ser feitos. Destacar aqui, primeiramente, o valor da outorga, que passa não mais a ser pago à vista, como havia sido feito no primeiro certame, onde, neste momento, neste leilão que está ocorrendo, nós passaremos a modalidade de 25% de entrada e 75% parcelado em cinco anos corrigidos pelo IPCA. Um outro exemplo, o prazo entre o lançamento do edital e o dia do leilão. Nós elastecemos o prazo de 40 para 60 dias, para que pudesse, com isso, dar mais tempo, já que houve o registro de que a discussão, principalmente com possíveis parceiros internacionais, ficou prejudicada ao momento em que o prazo foi enxergado pelos competidores, de ter sido exíguo. E outros ajustes que nós construímos conjuntamente. E quero registrar aqui de que esta decisão não se deu apenas pela CEP, mas com a parceria da ANTAC, com a parceria do Ministério do Planejamento e com a parceria do Ministério da Fazenda, que compreenderam a necessidade desta adequação para tornar este leilão, visto que está a ocorrer no próximo dia 31 de março, mais atrativo perante o mercado. Nós temos recebido, em todas as áreas, lembrando que nós estamos diante de seis áreas, todas no Arco Norte, mas que têm perfis de operação distintas. Por exemplo, a Vila do Conde tem um perfil de estar integrado, junto com o Uteiro, integrado às estações de transbordo de carga em Miritituba, podendo ser uma operação isolada e podendo ser uma operação continuada dos investimentos que já estão sendo feitos, as ETCs existentes em Miritituba. No caso de Santarém, nós temos uma peculiaridade que é fertilizante, que até então não havia sido colocado ao mercado. O que eu posso dizer, obviamente, respeitando a estratégia do sigilo da informação e a estratégia daqueles que estão concorrendo, de que nós estamos discutindo com preços nacionais e internacionais, nós estaremos fazendo, além deste evento hoje, nós estaremos no próximo dia 3 de março em Belém e no próximo dia 8 de março em Cuiabá, portanto, dialogando com o Estado onde as áreas que estão sendo leiloadas ocorrerá, e, da mesma forma, também dialogando onde se origina esta demanda do escoamento de grãos. E estamos dialogando com a Embaixada Americana com a possibilidade de fazermos um evento nos Estados Unidos, onde permitirá a discussão com investidores, tanto em infraestrutura quanto com as tradings que possam estar prospectando fazer os investimentos nesses portos. Eu não tenho aqui os números exatos das parciais, posso passar exatamente a vocês, mas nós estamos recebendo tanto o Ministério do Planejamento, o ANTAC, quanto a CEP, dialogando e tirando as dúvidas daqueles que estão procurando, tanto na área de grãos quanto na área de fertilizantes. Próxima pergunta, só um minutinho, acho que nós conseguimos... Então, você aqui. Ministro, eu queria que o senhor falasse desse investimento que foi anunciado agora para o Porto de Santos, explicar o que é exatamente essa empresa, o transporte de grãos, o que isso representa dentro do Porto, é um investimento muito importante. É um investimento de R$ 308 milhões, de uma renovação antecipada, que estava por se encerrar no próximo dia 6 de março, com riscos, inclusive, do Porto paralisar a operação portuária, de grãos que a Rumo, Cozão, operam. E nós, primeiro, festejamos mais este investimento, que se soma à efetivação das ações que estão planejadas dentro do tripé, terminais privados, os TUPs, dentro das ações, das antecipações dos arrendamentos vigentes e dos leilões. Nós só conseguiremos bater a meta de garantir os investimentos que ultrapassam R$ 47 bilhões de investimento privado se conseguimos fazer as entregas e os procedimentos demandados pelo setor privado possam efetivamente serem assegurados por parte do governo. E, com esta entrega, nós estamos garantindo que estes passos sejam dados e, com isto, fazendo com que estes investimentos possam acontecer imediatamente, o que representa não apenas investimento em si, mas representa capacidade de movimentação de carga e competitividade para a região. Aqui, mais alguma pergunta? Aqui, alguma pergunta? Então, Fernanda ganhou o direito de fazer mais um. Ministro, estes investimentos, como pressupor na Rúmula, como pressupor a integração dos três contratos, fisicamente? Sim, sim. Então, o que está no contrato é aquilo que foi demandado pela empresa e os investimentos estão todos planilhados dentro do contrato assinado ontem. Ok. Alguém tem mais... Vai virar uma exclusiva, pelo menos... O ministro Faldir Simão disse que, este ano, você arrendado umas 26 terminais, mas o senhor presidente prevende fazer os 90 arrendamentos do programa este ano. Deixa eu lhe dizer. Dentro da mensagem presidencial, a presidenta coloca as 26 áreas que estão autorizadas pelo Tribunal de Contas da União. Nós temos um planejamento de 93 áreas que estão classificadas dentro do plano de concessões. Nós estamos dialogando com o Tribunal de Contas da União para que haja a liberação das áreas, para que as mesmas, ao estarem liberadas pelo Tribunal de Contas da União, imediatamente possam entrar para o processo de leilões. Um exemplo, não estão nas 26 áreas a concessão do Terminal de Passageiros de Salvador e que acaba de ser liberado pelo Tribunal de Contas da União na semana passada. Nós já encaminhamos esta semana para a ANTAC para que possamos colocar o edital de licitação do Terminal de Passageiros de Salvador imediatamente. Portanto, este giro de quantas concessões efetivamente estarão depende fundamentalmente da consonância dos prazos do Tribunal de Contas da União com os prazos da CEP, da ANTAC e do Ministério do Planejamento. O número de 26, porque são estes 26 já autorizados pelo Tribunal de Contas da União e agora no processo de atualização dos números, lembrando que ficaram três anos discutindo no Tribunal de Contas da União, portanto, determinados dados daquilo que foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União precisam ser atualizados. E nós estamos dialogando com a EBP, Estruturadora Brasileira de Projetos, empresa contratada para fazer os projetos, para que a mesma possa atualizar estes números e, consequentemente, possamos colocar os novos leilões. Duas coisas. Primeiro, quando o ministro diz que ficaram três anos no TCU, não é uma crítica apenas... Pelo contrário. Acho que, neste momento, eu tenho dito isso de maneira sequencial, este momento é uma segurança jurídica para quem deseja investir e deseja participar do certame, porque tenho a certeza de que estes procedimentos foram exaustivamente debatidos. Foi um assunto em que todos os ministros do Tribunal de Contas da União pediram vistas e opinaram aperfeiçoando a modalidade e, inclusive, com um registro. Agora, começamos a colher estes frutos. O ministro Walton Alencar acaba de, ao disponibilizar a área de concessão do Terminal de Passageiros de Salvador, não mais colocou para o plenário fazer a votação e, sim, aproveitou aquilo que já havia sido debatido e fez um voto único que prevaleceu como terminativo por parte do Tribunal de Contas da União, o que nos faz pensar de que, daqui para frente, os próximos serão bastante ágeis no sentido de podermos ter a ampliação da oferta a ser leiloada. Bem, eu estou encerrando o bloco de perguntas específicas e vou passar por uma hora. Nós temos mais três perguntas só, porque eu já estou entrando no tempo do painel 1. Então, uma pergunta aqui. Ministro, nós tivemos aqui em São Paulo dois incidentes que geraram bastante problemas, o incêndio na ultracargo e, mais recentemente, aquela explosão de gás, aquele problema todo que afetou as operações do Porto de Santos. Eu queria saber se o Ministério está planejando aumentar essa fiscalização, algum serviço diferente, alguma verificação especial desses problemas que parece que é dois problemas desse tamanho, num porto importante como é de Santos, não parece uma coisa exatamente normal. As companhias DOCAS estão todas orientadas, junto com a ANTAC, fazer a fiscalização registrando que o órgão fiscalizador é a agência. Quem fiscaliza é a agência e, junto com a companhia DOCAS, no caso, a CODESP, fazer com que haja o cumprimento das exigências de cada operador e possa evitar que ocorra incidentes, sejam estes, sejam qualquer um outro que venha a prejudicar a operação portuária. Mais alguma pergunta? Vou encerrar, então. Ok, gente. Obrigado. Bom trabalho a todos. Vamos agora para o primeiro painel. Essa foi a entrevista coletiva do ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, após a participação na abertura do Seminário Setor Portuário, Desafios e Oportunidades, realizado em São Paulo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.